Oi gente, tudo bom? Bora lá pra mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trouxe um vídeo super diferente que eu achei muito legal produzir pra vocês. Eu fui de modelo pra uma amiga minha que também é maquiadora e já quis trazer o vídeo pra vocês, pra trazer esse conteúdo diferente, pra vocês me verem maquiada e eu também me ver maquiada pela mão de outra pessoa a não ser a minha, né? Porque eu nunca me maquiei fora, depois que eu me tornei maquiadora. E assim, eu sempre gostei da maquiagem do jeito que eu faço em mim e tal, com o meu estilo de maquiagem e realmente assim, ir em uma maquiadora e falar, olha, me maquia. É uma coisa que assim, não acontece comigo, né? E eu achei super interessante, super legal, fiquei super ansiosa pra poder trazer esse conteúdo pra vocês. Então se vocês já gostaram desse tema pela primeira vez, eu me maquiando com outra maquiadora, já vai deixando aqui nos comentários o que você achou, deixando seu joinha, se inscrevendo se você não é inscrito ainda. Eu vou deixar o Insta da Rafa aqui embaixo na descrição pra vocês. Ah, e tá super legal o vídeo, a gente conversou, a gente riu. Eu deixei bastante partes, né, da gente conversando e tal, pra vocês verem como é leve a nossa amizade, né? Geralmente maquiador, principalmente aqui onde eu moro, gente, maquiador não faz amizade com maquiador. Então a gente tem essa amizade pra provar que dá sim pra ser amigo de um maquiador. A gente já é amiga de, ó, anos. A gente se conheceu lá na loja Contém um Grama quando eu trabalhei no quiosco, eu trabalhei com ela. Ela era minha gerente e a partir daí a gente tem uma amizade, assim, que a gente não se fala todo dia, mas é uma amizade que eu amo, assim, ela é super leve. E sério, vocês vão amar a maquiagem porque tá muito princesinha, muito cara de, assim, chiquérrima. Sério, vocês vão amar. Então vamos lá pro vídeo? Vamos parar de ficar aqui falando, falando, falamos? Roda a vinheta e vamos lá pro vídeo de hoje. Não, amiga, só uma pra segurar o cabelo e não dar dor de cabeça. Acho que esse não dá, amor. É. Empurradinho. Aí, ó, só pra segurar o cabelo. Gente, a Rafa tá higienizando a minha pele com essa aguinha micelar. Ontem eu... Tá sequinho, né, meu? Então, tá seca. É o inverno. Ontem eu comprei um negócio, aquelas esponjinhas de... Já lava o rosto? Que vibra. Ah, tá, aham. Tipo fólio. Foi ontem? Foi. Esse é um tônico pra tonificar a pele. Tônico da Catherine Hill. Vai equilibrar o pregato da pele. Porque minha pele tá muito seca. Nossa, eu nunca tinha testado esse produto. Olha, eu nunca usei esse hidratante aqui, hein. Esse hidratante, ele funciona como um pré-maquiagem mesmo, como já tá escrito ali no começo. É legal que ele não deixa aquela sensação de pele oleosa. Então é ótimo pra quem tem a pele mista à oleosa. Já me indicou. Ele já é bem concentradinho, mas ele, mesmo assim, ele não chega a pesar, sabe? Caro. Não, menina, é 18 reais na farmácia em São Paulo. Nossa, já tá falando aqui, é mais barato, que a Nisseia é um pouquinho mais caro, é 26. Se achar o mais barato, ele vale 18, vou procurar. Esse é um serum. Ai, que lindo ele tá colocando. Serum que eu vou usar na pele dela pra ajudar na fixação da maquiagem e também um pouco da hidratação. Ele rapidinho absorve bem a... Eu tenho que pegar, amiga. Meu olho, eu tenho que pegar. Meu olho é na mão. Gostei muito dele. E ele acaba ficando aquela... Depois de um tempinho, aquela pele meio grunentinha. Blur. Da L'Oreal Paris. Blur mágico. Mas ao contrário, eu uso só um pouquinho, somente nos foros. Não passa no rosto todo. Que no caso seria bem pouquinho aqui, né, menina? Você tem uma pele muito boa. Você acha? Eu acho. Meu Deus, olha o tanto de poros. Liga, eu tenho tantos foros no nariz. Você vai... Eu tenho aqui também. É quase nada, né, menina? Quase bem nada. Jura? Juro. Nossa, eu achei que é o seu... E aí eu uso... Não pode esfregar. O primer tem que dar batidinhas pra ele entrar mesmo nos... Eu sempre falo isso. Nos foros. Porque às vezes você... Um pouquinho, porque ela falou, tá, gente? Mas eu não quero não. Eu não ia passar... Aqui, ó. Eu ia passar aqui mesmo. Você tem que maquiar do seu jeito, amiga. Eu não vou reparar no jeito que você vai ter. Que para de falar o jeito que você tem, senão tem. Aqui, ó. Tá me maquiando. É muito difícil, né? Você maquiar uma maquiadora, né? Ah, é. Porque a gente fica reparando, né? E a gente fica reparando. Eu não reparo... Eu não tenho o costume de reparar na maquiagem de maquiador. Não tenho. Porque ele é meio... Você tem? Você não tem nada. Agora, pra hidratar os lábios com esse friozinho, eu vou usar esse daqui da Luizance. São os lébios da nossa modelo. Essa base aqui que eu tô usando, eu misturei. É a da Boca Rosa, número 4, com a Chil, número 2. Só que eu ainda acho que ela fica um tonzinho mais escuro. É bem amarelada, né? Eu não sou muito amarela, eu acho. Sou neutra, eu acho. É isso que eu ia falar, parece que é muito neutra mesmo. É nem mesmo, tipo, frio. É, as pessoas brigam comigo, às vezes, falando que eu sou amarela. Mas eu nunca sou amarela. No meu tom da Boca Rosa, eu uso a número 6, que dá certo. Que dá certo. A 6 eu comprei... Eu pedi ajuda pra você, né? Sim. A 8 dá certo. Dá bruto. É. E... E fica até às vezes escuro. E eu uso ela pra fazer contorno em mim. Dá muito certo. Nossa, ela é perfeita pra fazer contorno. Meu pescoço é muito branco. E aí as pessoas... É, às vezes as pessoas falam... Nossa, mas a base deu errado. Mas não deu errado. É que eu não quero maquiar o pescoço. Eu tenho a preguiça de maquiar o pescoço. Ah, no sol só contra o cara. Então, vale. Eu tenho a preguiça do quê? De maquiar o pescoço? Descer tudo, entendeu? Agora a Rafa vai usar o canele da Maquie. Eu usei um pouquinho só de diluidor. Pra facilitar ali a minha esponha. Ai, eu não consigo usar isso aqui sem diluidor? Agora eu descobri com o Guilherme Nogueira. Um truquezinho. Quando você compra, você tem que mexer ele pra esquentar ele. Depois disso ele fica muito molinho, amiga. Sério? Vixi, o meu já tá tudo duro. Fondinha da Ruby. Ai, minha linda. Olha com esse aqui. É super ótimo. Nossa. R$10,00. Aqui, ó. Sério? Agora, pra iluminar, eu vou usar o corretivo líquido da Fondia, cor número 1. Agora, pro contorninho, eu vou usar esse que eu nunca sei pronunciar. Eu sempre acho que eu tô pronunciando errado. Nois, nós. Né, nós? Nós. E aí, eu não diluo ele. Tem que ter mais fácil de sonar, ó. Tô dando batidinhas porque a pele ainda tá molhada. E meu vizinho já começou os falsos. Eu falei que não tem como. Morangui, eu já ouvi falar, mas eu nunca testei. Muito gostoso de passar. É. E ele você pode, ah, tudo que eu quero ficar pegando sua mão, faz tipo... Não, mostrei. Só que ele estava rodando lá. E ele é em creminho, então é super fácil de espalhar. E dá até pra você usar como liquid tint. Ai, que legal. Tem um cheirinho de moranguinho, né? Ai, outra pessoa que eu tinha vontade de fazer curso. Então pra contorno eu vou usar o pó, pó compacto mesmo, Avia Love, da Bem Mulher. Mas você pode usar qualquer pó que você tem aí, né? Isso aí. Lachizinho. Da Catarina e Rio, com parceria da Prilessa. Nossa, eu nunca testei em nada. Da Prilessa. Olha esse tomado. Eu gosto de usar os dois. Misturar de... Leve e cintilante. Cintilante. Esse é mais cintilantezinho. Parece uma sombra. Esse iluminador aqui que eu tô passando é da Florenta. Corzinha, não sei o que. Olha a cor dele. Deixa eu ver o que eu uso aí que ele foca. Ele é bem granuladinho, né? Aham. E o mega tá grosso. Olha. Eu vou usar dois pós solto. Um da Playboy, que ele é mais clarinho. A cor número 1. E ele eu vou usar abaixo dos olhos dela. E no restante do rosto, eu vou usar esse da Maria Margarida, que é a cor número 2. E a fixação mesmo. Que corretivo que é esse? Esse daqui, ele é um pré-maquiagem da Ligiana e Florencio. Ah, Cajuali. 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 Vamos usar Cajuali. Que ela usa em toda a pele, né? Sim. Só isso. Eu já tentei com essa pele em toda a pele. Mas é que nem ela falou assim. Ela falou, quem fala que, tipo, testou e não gostou, é porque ele tá testando errado. É tipo um primer. Ela usa ele como base real. Ela usa ele como base real. Só isso ela usa. Ah. Mas eles falam como... Ele fala pré-maquiagem, pra usar, tipo, como... E se você... Aquele pessoal faz com o corretivo da... Ah, da Criolã. Então aqui... Ela usa ali, às vezes, no nariz, região onde vai sair e depois passa a base. Nossa, mas daí é difícil se... Ah, você tá usando do jeito errado. Mas, tipo, qual é o jeito certo, então? Ela usa com base mesmo. E falei, gente, essa primeira sombra aqui que eu tô usando é o pó da Bey Mulher. O mesmo pó que a gente usou pra fazer o contorno, eu gosto muito de usar ele como sombra também. É a minha primeira sombra. Nossa, eu também faço isso. Tipo... Sim. Fazer... E aí eu aplico ele em toda a pálpebra fixa. A base, né? Sim. Vai ser a nossa primeira sombra pra ficar o nosso degradê. Você vai me fazer um contorninho bem leve no nariz. Antes eu gostava de fazer com... Com contorno em pó. Aliás, contorno em creme, líquido. Agora eu tô gostando mais assim. Depois da pele já pronta, eu dou um leve relance ali só pra... Nada muito forte. Gente, eu vou usar essa palhetinha aqui. Gente, eu não sei falar isso aqui em inglês. É da... Nem o nome dela. Aurel... Aurelene Ribeiro. Já usou essa? Nunca usei. É uma famosa. Eu comprei também no bazar, nem acreditei quando eu vi. Essa já tava desse jeito que eu nunca usei ela. E o restante tava tudo meio que nova. Sim. E ela é inspirada nas... Na gringa, tanto que esse preto... Na Realme, não é? Não sei o que, aqui é da MAC, não sei o que, sabe? Entendi. Ela é mora nos estates. A mulher sequela. Olha só, gente, a palheta. E a sombra que vamos usar é essa terceira aqui, tá? Tá. E aqui no final parece que... Ah, não. Eu tenho uma que é da Realme Glitter e ela é desse jeito. Só que ela tem os tons mais rosados. Vinhos, assim. Nossa, essa aqui ela é muito coringa. Eu uso muito pra atendimento. Sim. E eu vou fazer em diagonalzinho, ó, o esfumadinho. Nada mudou. Só tá esfumando mesmo, né? Criando degradê com as mesmas cores. Exato. Amiga, isso aqui é um pigmento da Fund número 66. Eu vou mostrar já o finalzinho aqui, porque na frente ele tá todo... Ai. Mais velhinho que minha vida. Dá ele aqui. Mostra o tom dele. Nossa tampa, tá vendo? Pode ser. Vai rosadinho. É um rosa queimadinho, ó. E aí, como a pálpebra dela ainda tá com corretivo, então eu não vou precisar de cola. Se eu tivesse passando uma sombrinha aqui em cima, aí eu ia colocar uma colinha que sombra em cima de sombra em pó num pigmento. Aliás, também não fica, né? Agora a gente vai passar esse reflect, que ele é mais pro prata, do Guinogueira, na cor incrível. Parabéns pra você. O dia que eu comprei a base, umas coisas lá, me deram uma sombra. Me deram. Sintilote. Vai na merda. É, tem que falar. É sincera. Tem que ser sincera, né? Porque, meu Deus, você não vai lá comprar depois? Se você gostar, você vai querer ir lá comprar e ir. A fulana falou que é bom. Então, às vezes a pessoa já vai por conta que você falou que é bom, entendeu? Exatamente. Contando ali com a paleta, a gente vai usar esse tom mais escurinho. Pra fazer bem rente os cílios dela, só pra ficar como se fosse um delineado. Marronzinho, que eu sei que você faz muito. Ah, eu acho lindo. Eu acho lindo, lindo, lindo. E sempre o diagonalzinho, ó. Puxando pra cima. Qual pincel que você tá usando? Esse pincel aqui é da Levange, na cor 03. Ou pincelzinho barato, né? Ó, porque a gente ama. Tá. Nossa, olha esse olho. Deixa eu focar. Pode falar. Pode falar. Ficou lindo. Eu amei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.